E aí galera, aqui é o Abcinto, mais um episódiozinho aqui, é dessa série Z, é da Star Wars Battlefront. Essa fase aqui eu curto, mano, aqui dá pra pegar muito kill. Ó, o cara já morreu ali, já. Ah, maledito. Tinha alguém atirando, mirando um míssil em mim ainda, não sei aonde. Só viu os pipipipipipi. Só não deu, vou ficar aqui em cima da torrezinha aqui, ó. Ó, o cara acabou de pegar aqui embaixo, mano. Fugiu. Ah, não, lado esquerdo, mano. Eu vi aquele que fugiu, mas não deu tempo. Vamos lá, Pacheco. Essa arma que é meio doida de longe, tá ligado? Ela mira pra todos os lados. Vamos pegar, pega, 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 pega a B, pega a B. Pega, pega, pega. Aí, sobe, sobe, sobe. Aí, deu tempo. Aí, deu tempo. Os caras pegaram só a do meio ali, ela tá pegando a B de volta. Caralho, aqui dá pegar muito, aí os caras vão ver se são obrigados a vir chegar ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos ir pra cá. Pra cá, tinha um ali na frente. Deixar aqui, ó. Porque tudo que vai vir pra lá, vai atirar. Pegar, tinha, pegar, tinha, pegar, tinha, pegar. Pega, 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 pega. Bum. Nossa, que cara inimigo isso aqui. Eu subi, eu subi, eu subi, eu subi, eu subi, eu subi, eu subi. Não, cozinho, cozinho. Ah, salve minha vida aí. Valeu. Falei assim, ó. Ali os caras vão ter que subir de qualquer jeito. Aí é caixão pra eles. Ah, merda. Eu odeio quando os caras sobem e vai lá em cima. O cara que tem jetpack na sua fase aqui faz a festa. Ah, não. Eu devia ter tirado a cara da direita, mano. O cara vai subir ali em cima, ó. E é difícil eu conseguir acertar ele lá em cima. Pelo menos tem que ficar toda hora aqui embaixo, aqui. Ah, não, mano. A dele é de impacto, ó. Grande impacto. Merda. Eles tomaram o controle dos droids. Retome-se. Eu explodi aquele robôzinho maldito ali. Aí. Deixar uma aqui no chão do pisantinho. Deixar uma aqui no chão do pisantinho. Pega, 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 pega. Aí. Tem que destruir aquela metralhadora deles ali. Não podem tomar nosso último droid. Defenda-o. Cuidado com as tropas rebeldes. Vai ter que dar pra pegar a C lá do outro lado. Aí ele fala, eu ia agradecer. Valeu pra me salvar ali. Aí aparece o outro lado esquerdo meu ali e me mata. Detenham-os antes que capturem o droid. Então ela pegando a A. Deixa eu pegar esse aqui atrás. Corre, corre, corre. Mas que dá tempo, dá tempo, dá tempo. Aí. Matei ainda, cagado. Ai, mano. Mais um tirinho eu matava. É, valeu por... Eu não mato, o cara me ultimata. Costinho, costinho. Não entregue nosso último droid. Ah, sem chance. Eu fiquei preso no cantinho ali e consegui pegar o meio ainda. Vê se o time vai conseguir proteger. Ah, estamos pegando o meio. Ai, mano. Eu tenho que pegar uma arma de longo alcance. Deixa eu trocar aqui. A minha é essa aqui de perto, mas é horrível, mano. Quando está chegando. Ela vai para todos os lados, tá ligado? Pega, 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 pega. Tem um cara ali atrás, ó. Vai jogar granada. Não jogou. Pega, pega, pega. Não, 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 não. Ai, caralho, mano. Quase que eu peguei. Pega, 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 pega. Ah, isso aí eu peguei. Eu posso morrer à vontade, né? Consegui pegar, mas peguei. Os rebeldes estão capturando o último droide. Caralho, nem tinha visto o cara ali. Tá vendo como isso aqui é boa de longe, ó? Pega aí, cara, que eu te protejo. Ah, não. Quase lá de esquerda e na frente, os caras me tirando em mim. Ai, mano, apertei errado. Estamos pegando isso aqui e estamos perdendo aquilo lá de baixo. A proteção do cara ajudou pra caramba. Valeu, cara. Valeu, cara. Ai, quase eu mato, mano. Olha o cara do time lá de esquerda aqui. Só matar, mano. Só matar. Tá com muita pouquíssima vida ali. Vou pegar a B ou a C? Vou pegar a B. Não, não pega nada, né? Não é pra me andar pelo meio da fase. Parece que eu sou doido. Rebeldes, fio em nossa direção. E, cara, aí, fodeu, 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 corre, corre, corre. Não tava, não. Tá esse último aqui no meio, mano. Aí. Ah, não. Tava com pouca vida. Aí, que você é 34, ele deixou o camarada matar ali. Ah, devia ter que estar respondendo com o parceiro. Ah, tem que ir na, tem que ir na, tem que ir na. Matei, matei, matei. Ah, ganhamos ainda. Olha como que foi. 27 e 15, mano. Cê é louco. Bom pra caramba. Os caras foram 29 e 10. No time deles. Vamos ver. É, maior número de droides ativados. Embora, potuação de adjetivo. Peguei 12. Vamos ver se quando vai dar XP. 4 mil, mais 3 mil. 900. E 1.250. Vai dar aqui não pra caramba, né? Aí, milão, mano. Cê é louco. E curte esse balcão que vai ativar um monte aí. Que dá bastante ponto. Não deu pra roubar ainda. Galera, valeu. Joinho, favorito. E bora pro episódio. E bora pro episódio. E bora pro episódio.